Faça o Livretore, Barolo passou para o segundo, cá por fora, Prolex Corrin, terceiro, cruza uma faixa final, primeiro para o Livretore, segundo para Barolo, depois Prolex, Arquimedes Style, Blue Bull, Boticário, Luz Universal, muito querido, até o último Cartucho, o resultado era do Quinto Pário, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gava, anunciamos a vitória para a meia dúzia, Livretore.